Alô, gente! Vamos que vamos! Meu povo, olha com quem eu estou aqui! Com Dona Anaí, a rainha da internet. Graças a Deus, nós estamos arrumando tudo aqui. O quê? Eu vou dar uma capada de vassoura. Calma. Tem três dias que eu iria vir. Você foi lá pra Camacan, fazer não sei o quê, porque eu não estava de namorado lá. Eu tenho um namorado aonde? Lá em Camacan. Vixe misericórdia, meu namorado de Minas vai terminar comigo. E é, pois. É, pois. Eu tenho dois, besta. É? Tem que ter dois, é? Tem dois. Não, que o de Minas, ó, fazendeirão, ó. Ah, gente, que o de Minas também é. Ô, gente, graças a Deus, nós tiramos um tempinho aqui pra vir arrumar os guarda-roupa, varrer tudo, né? Ajeitar tudo. É, Tena, se eu não chego, os cupim comiam tudo, viu? O cupim não, o broca. É broca mesmo, né? Gente, é o que eu falo pra vocês, né? As brocas já estavam levando as roupas até lá pro fundo do quintal de tanta broca que tem aqui em casa. Que barulho mesmo. Pois é. E aí eu resolvi ajudar a minha mãe, eu resolvi vir arrumar o guarda-roupa com ela. Ela tem lençol de muitos, muitos anos. Ô, gente, pra vocês terem uma ideia... Quem está lhe perguntando isso? Tira a máscara aí. Quem está lhe perguntando isso? Não. Quem está? Se eu tenho lençol, se eu deixo de ter? Não, não. Que testagem. Os lençol, não sei o que lá. Eu gosto, as seguidoras gostam de ver as coisas que a senhora tem aí. Elas não gostam nada, elas não falam nada. Meu Deus do céu. Pessoal, tem lençol ali, tem lençol ali, tem toalha, tem cobertores ali, foi sabe de quem? Vocês não vão acreditar, mas eu vou falar pra vocês. Da mãe de Dom Pedro I. Não foi, mãe, não era? Não foi, mãe, não. Ali tem lençol que foi da minha mãe. Foi da minha mãe. E da mãe de Dom Pedro I. Que porra de Dom Pedro I, nunca vi Dom Pedro I, nem aqui no Jardim. Dom Pedro I nunca pousou aqui com a riqueza dele. Ô, gente, mãe não tá lembrando, mas eu vou lembrar ela. Vou puxar pela memória dela. Mãe, a senhora não lembra quando o Dom Pedro I chegou naquele cavalo branco, aqui em Itajú do Colônia, ele veio naquela arca bonita pelo rio. Quando chegou o cavalo dele, ele desceu aquela rampa ali, né? Botou a rampa do barco, da arca. Parecia uma arca o barco dele. O cavalo dele desceu, chegou aqui nessa praça, ele empinou esse cavalo aí. E todo mundo querendo saber quem era aquele homem. A senhora lembra, mãe, disso? A senhora tá lembrada? Eu não, eu nasci ontem. Você quer ver? Olha, olha aqui pra mim. Esse negócio que a senhora falou, isso é um deboche. Sabia? De quê? Nasci ontem, isso é deboche. Você, você tem idade de ser minha bisavó. Eu? É. Eu tenho idade de ser sua bisavó? Tem. Isso quer dizer o quê? Que eu sou mais velha que a senhora? Ah, minha mãe, eu acho que eu... A senhora é bonitinha? É, eu acho. Eu era linda. E por que a senhora... Eu era uma uva, hoje toma abacaxi. Sai de mim, abacaxi, que eu tomei leite. Não, porque abacaxi você toma com leite, olha aí a sua. Ih, é? Tá vendo? É. Mas tem um ditado que fala, sai de mim, abacaxi, que eu tomei leite. Dizem quando a pessoa é muito feia, a gente tem que falar isso. É. É. Olha, eu tenho notado uma coisa. Ô, Adriana, você não tem o que fazer, não. Eu não tô lhe ajudando. Não. Você tá ajudando nada, você tá me desajudando. Desde uma hora da tarde que eu tô arrumando meus guarda-roupas, já tirei um litro daquilo ali, ó. Mas eu ganhei no beijo pra amanhã você vai rir. Entendeu? Tô entendendo. Mostra aqui o povo, que a senhora é retada mesmo, viu? E vai arrumar tudo de novo, né? E já, ó gente, ela puxou esse guarda-roupa sozinha. Pra lá. Mas Deus. E puxou pra cá. Eu puxo com a bunda. Foi. Isso mesmo. As costas. Hoje eu tava muito assim, ocupada. O cara trouxe, mandei matar uma nuvilhinha aqui pra casa. Um pouquinho a pouco. Foi a nuvilha do velho. Foi a nuvilha do velho. Aí eu tava separando a carne e deixei minha mãe aqui. Mas nós vamos terminar esse serviço. Vamos terminar de arrumar esses lençóis, essas coisas dela. Vamos terminar não. Quem vai terminar é eu, em nome de Jesus. Eu não vou. E a senhora vai tomar banho hoje? Claro. Hã? Claro. É que eu já tô suando. Tá suando. Por isso que eu tô mal. Tomei banho maior, tô mal do banho. Tomei banho maior, tô mal do banho. Na hora de dormir. É? Ah, eu já tô enjoada esse negócio de tomar banho. Vixe, eu só tô tomando banho agora no dia de sexta-feira. Não vou ficar com o negócio de tomar banho todo dia. Toda a vida foi assim. Toda a vida foi assim. Ai. Ô gente, sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esse negócio de banho, todo dia, todo dia, todo dia. Ó a minha pele. Já tava estragando isso aqui. É uma pele. Isso aqui foi uma plástica que eu mandei fazer, ó. É, foi. A pele começou a gastar demais. Não foi, mãe? Por que você fala assim? Não foi, mãe. Por quê? Você não sabe que eu não gosto de mentira? Mas eu não tô fazendo vídeo, né, com a senhora. É, você tá fazendo, mas não vem dizendo foi, mãe, que eu não sei de nada. Não sei. Nunca existiu isso aqui. Ó, gente. Gente, os seguidores ficam tão tristes quando minha mãe falam isso. Ô Deus, eu com tanta coisa pra arrumar. Vem essa menina desmiolada sentar aqui de junto de mim com as bestades dela. Não foi, mãe. Não foi, mãe. É só que ela sabe dizer. Não foi, mãe. Ô pessoal, eu vou fazer outro lembrete aqui que eu acho que você já deve ter esquecido, viu? Aquelas pessoas que estão divulgando o nosso canal, terça-feira ou quarta-feira, estarei depositando na conta de cada um, três mil reais. É uma gratificaçãozinha minha e da minha mãe. Eu não tenho pra mim? Pra comprar cinco reais pra eu andar comprar pães ali, não tem? Não, menina. É uma gratificaçãozinha nossa. Nós vamos dar três mil reais a cada um de vocês que aumenta... Não, mentira, Adriana. Aí a minha seguidora já deixou de mandar as coisas pra mim por causa disso. Hã? Por causa disso. Fala aí. A minha seguidora deixou de mandar as coisas pra mim pensando que eu sou rica. Elas deixaram de mandar? Deixou. Não manda mais nada, não? Não, nunca mais mandou nada. Por causa de você, por causa de suas besteiras, suas gabulites. Pra ser rica sem ser. Que merda, que porra. Oxe, pra que xingar desse jeito? Que merda. A seguidora vai mandar. Calma, deixa passar a pandemia. Vai mandar. O que a senhora tá precisando agora de imediato? Comer, que eu tô com fome. Comer, que eu tô com fome. Ô gente, é sério, hoje eu pedi pra menina trazer uma pizza aí, a melhor pizza da cidade. É pizza coisinha pequena, 43 quilos tem a pizza da menina. Mas eu e minha mãe, a gente praticamente come tudo, viu? Ela mandou a pizza do jegue. Pizza feita de carne de jegue. Existe, existe, viu? Ai meu Deus, esse cabelo meu. Ó gente, como é que tá o meu cabelo? Brilhoso, brilhoso. Vocês acreditam que eu gasto no mês, no mês, 15 quilos de... Ô, 15 litros de xampu, no mês isso aqui. 15 litros de xampu. Mentira, ela bota, é sebo. Pede lá na salvadeira, os meninos dão, ela frita, ó. Sebo? Bota no carteiro, sebo. E vamos que vamos, meu povo. Pra vocês que não são inscritos no nosso canal, é o Sales e Sales aí no YouTube, pessoal. Temos as páginas Adriana Sales, Kiarinha Sales e Vovó Naí. Ô gente, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, viu? E a grande novidade agora que tá arrebentando com tudo é o TikTok. Vão lá. É, o TikTok tem coisas bem bacanas. Ô gente, peço desculpa a vocês não poder ficar fazendo mais um vídeo. Eu vou ajudar minha mãe a terminar aqui. Vai ajudar eu não, porque você não sabe ajudar. Se você é lambosa. Lambosa? O que é isso, lambosa? Lambosa. Suja, eu não gosto de arrumar as coisas. Eu sou suja, mãe? Não gosto, não sabe arrumar as coisas. Ai, meu guarda-roupa como é, porra. Ô gente, tudo errado, não é assim que eu arrumo. Ela se meteu, eu tava arrumando, ela se meteu e ia arrumar, tá tudo errado ali. Mas depois eu vou dar uma dica como é pra ela, viu? Vamos que vamos, meu povo. Beijinho grande e carinhoso, meus amores. Fiquem com Deus. É fazer rosinha, tá? Mas manda um beijinho pra todos eles. Eu não tô aqui. Não, ó, nunca mais a senhora mandou um beijo pro seu seguidor. Eu fico com tanta vergonha, peça desculpa aí, suas bobeiras. Ave Maria. Você não tem mais o que falar, fica falando bobeira. Pois é, gente, então eu fico morta de vergonha. É por isso que eu não tenho um pé de abóbora aqui, pra ela comer tudo. Ela é bobeira. Eu fico morta de vergonha, por isso que eu vou desligar, despedindo aí de vocês com um beijinho grande e carinhoso, tá bom? Fique com Deus, meus amores. Tchau, tchau.